Música Boa noite, começa agora um resumo com as principais notícias do dia, que foram destaques nesta sexta-feira. Produtos furtados de uma igreja em Poços de Caldas foram recuperados nesta quinta-feira durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Águas da Prata e a Delegacia Seccional de Polícia de São João da Boa Vista, ambas cidades do interior de São Paulo. De acordo com o delegado de Águas da Prata, doutor Ivan Constâncio, os investigadores das delegacias paulistas, na manhã de quinta-feira, seguiram até a casa dos suspeitos para cumprir mandados de prisão. Ainda segundo o delegado, na casa de um dos suspeitos foram encontrados diversos instrumentos, porém sem comprovação lícita. Em seguida, os investigadores fizeram a constatação de que os produtos foram furtados na igreja Reino da Palavra, que fica na rua Correia Neto, no centro de Poços de Caldas, na madrugada do primeiro dia deste mês. O furto foi descoberto pelo pastor da igreja, quando chegou no templo e se deparou com uma das portas de vidro arrombadas e algumas coisas estavam fora do lugar. Na igreja, no dia do crime, foram furtados um teclado, um violão, quatro microfones, uma máquina de fumaça, um baixo de quatro cordas e um suporte de microfone. Equipamentos avaliados em cerca de R$ 10 mil. Os suspeitos do furto não foram localizados e ainda são investigados. Os equipamentos vieram para a Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas para que sejam restituídos à igreja. Dezenove veículos apreendidos em operações contra o tráfico de drogas e outros crimes relacionados serão leiloados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública na próxima quinta-feira, dia 18 de novembro. Esse é o nono leilão realizado apenas em 2021. Um caminhão Mercedes-Benz 710, um Hyundai HB20 e uma motocicleta Suzuki TL-1000S são os destaques dessa edição. A iniciativa faz parte do projeto Esforço Concentrado para a Redução dos Bens, aguardando destinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, via a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria com o governo do Estado de Minas Gerais por meio da Sejuspe. Todos os recursos arrecadados, assim que voltarem ao Estado, serão aplicados em ações de redução da oferta e da demanda de substâncias ilícitas e em campanhas, estudos e capacitações relacionadas à temática das drogas, como programas de prevenção, atenção, cuidado, tratamento e reinserção social de usuários de drogas, e também programas de reaparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle e repressão ao uso e ao tráfico ilícito de drogas e produtos controlados. Os recursos também serão aplicados na própria gestão do Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD, e nas despesas decorrentes do cumprimento das atribuições da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, órgão gestor do fundo. A passagem do transporte público em Poços de Caldas poderá subir dos atuais R$ 4,00 para R$ 6,08, a partir do dia 17 de novembro deste ano, isso após a assinatura do quinto contrato emergencial entre a administração pública e a atual empresa responsável pelo coletivo na cidade, a Auto Ônibus Circulare. A informação foi confirmada pelo gerente-geral da empresa, Armando Bertone. O contrato emergencial em vigência termina no próximo dia 17. Com isso, a Prefeitura de Poços de Caldas negocia junto à empresa o valor da tarifa, já que a Circulare foi a única concessionária a apresentar proposta para a continuação do serviço no município. A empresa justifica o reajuste de aproximadamente R$ 2,00 diante do aumento no preço do combustível e também devido ao número de passageiros que utilizam o serviço de forma gratuita. A negociação do novo valor deve ser concluída nos próximos dias. Segundo a Circulare, atualmente são transportados 776.800 passageiros por mês na cidade, sendo que R$ 599.729 pagam o valor equivalente à tarifa integral e R$ 177.071 são beneficiados com a gratuidade tarifária. Em dias úteis, de segunda a sexta-feira, são transportados em média diariamente 30 mil passageiros, sendo que 20%, cerca de 6 mil, recebem a gratuidade. O novo contrato emergencial deve ser fechado por um período de 180 dias, uma vez que a Floramar Autoônibus, empresa ganhadora da licitação, assume o transporte público apenas em fevereiro ou no início de abril de 2022. De acordo com o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, a administração pública aguarda a elaboração do planejamento operacional da empresa vencedora da licitação para a realização da prestação de serviço com o número de linhas e itinerário. O resumo do dia termina aqui. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto